Mas o vídeo é demais! Pessoal, o Brasil, ele pode ter todos os problemas do mundo, mas a gente não pode negar. Em matéria de vingança, a gente é profissional. Você vê, a China, eles mandaram o coronga pra gente. Aí o que a gente fez? A gente mandou a Dilma agora pra eles, pra poder ficar lá no banco do Brics. Isso que eu chamo de vingança. Com certeza! Outra coisa que talvez vocês não tenham visto, é que o Felipe Neto, o joque de jiboia, bigodinho de leite, o Garoto Foca, ele foi discursar na Unesco pra poder falar como combater o discurso de ódio na internet. Aí logo depois, ele faz isso aqui, ó, com o deputado Nicolas, olha só. Viu o Brasil inteiro, chamando esse moleque de chupetinha, é um dos maiores orgulhos que tenho na vida. Isso porque ele foi combater o discurso de ódio. Aí você imagina se ele não tivesse ido combater. Olha, eu nem vou falar nada, porque vai que é doença, né? Aí fica complicado. Exatamente. E aí, diferente do pessoal da Lacrolândia, que tá tirando uma fala do Tony Ramos de contexto, e estão falando que ele atacou as pessoas de bem. Olha o que ele falou das pessoas de bem no programa da Tata Werneck. Só que a gente vai ver que é exatamente o oposto que ele fez. E a gente vai ver duas falas dele, que mostra, mesmo ele tendo o tamanho que ele tem hoje no audiovisual, mesmo assim, ele manteve os seus valores. Ele aprendeu lá atrás, com a mãe dele, com o pai dele, na escola. Que, na verdade, não é porque a pessoa trabalha nessa área, que ela tem que ser dissimulada e tentar ficar lacrando em cima de tudo, quanto é coisa, o tempo inteiro. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Mas antes, confere aí, se você tá inscrito no canal. Muita gente tá falando que foi desinscrito lá no meu Instagram. Então, dá um confere. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Se inscreve aí pra poder dar uma força. E se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Clica, que você vai ver essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês, depois do acidente com o Plutônio. Você tem noção de que você é o alpatino brasileiro? Ou que o alpatino é o Tony Ramos americano? Não, porque ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas, na verdade, eu tenho noção da minha popularidade. Seria uma hipocrisia agora. Não, eu tenho noção. Tá, tá, querido. Eu tenho 58 anos ininterruptos de televisão. Completados só. Completados. Sem precisar ficar balançando o rabo. Graças a Deus, é claro, né? Mas aí você vê que dá pra construir uma carreira de sucesso sem precisar fazer esse negócio todo que tem um monte de gente fazendo hoje em dia. Completados agora em junho de 2022. Você tá com 70 anos de televisão já, quando for ao ar, tá? É, quando for ao ar, quase 59. Mas, de qualquer forma, essa popularidade que você ganha e esse carinho popular é fruto do trabalho, de você ter sequência de trabalho. Mas isso não me qualifica como ser humano, nem melhor que ninguém, nem nada. Sou eu, tocando minha vida. Olha, eu vou aplaudir todas as suas frases. Eu vou aplaudir tudo o que você disser. Porque isso faz de você também um dos atores mais amados da televisão brasileira. Só tem duas pessoas maneiras aqui. Você e Glorapídeos. O resto é todo mundo babaca. E eu me incluo nisso. É verdade, porque aqui tem atores que se deslumbram, que espalham DST, se deslumbram com a própria DST. Por isso que eu não saio daqui. Porque você ensina algo que realmente falta nas pessoas, que é a gentileza. Você tá aqui é uma gentileza comigo. Eu tô me controlando. Eu vou estourar só daqui a pouco, tá? Não, não. Você me avisa. Você me avisa porque eu também me emociono muito. Mas o que falta na vida é elegância. As pessoas confundem elegância com a melhor roupa a ser vestida. Elegância é na alma. É respeitar o próximo. É não negar as coisas. É ser democrata. Então é por isso que eu peço sempre saúde e poder viver num país onde a gente possa ir e voltar em liberdade, com democracia e livres. É isso. Eu não te mereço. Eu não te mereço, Deus. Eu não mereço esse homem. Deus traz aquele que... Ah, que besteira. E essa fala que você acabou de escutar ele falando, os lacradores estão falando um recado dele para as pessoas de bem. Eu acho que é totalmente o contrário, né? Ele falou sobre liberdade, ele falou sobre democracia, e isso tudo tem que ser preservado. preservado. Ele falou sobre liberdade de expressão, que tem que ser preservada também. Mas como esse pessoal não sabe nem interpretar um texto, você imagina uma fala, né? Então fica bem complicado. E aí agora, a gente vai ver ele respondendo uma jornalista que tentou colocar ele contra a parede na época que ele foi garoto propaganda de uma maca famosa que foi descoberto um escândalo a respeito dela, que inclusive teve rumores que colocava papelão na carne. Porra! Uma maravilha, né? Essa carne devia ser super saborosa. E todo mundo sabe que o cara entrou ali de gaiato também. Ele foi garoto propaganda da maca, só que não tinha como saber do administrativo, não tinha como saber se tava colocando papelão na carne. Então olha só a repórter, né? Tentando colocar ele na parede e olha só o que ele fez com a repórter. Aquele ator ou atriz, enfim, que estava anunciando. É uma relação muito delicada essa da propaganda. Aqui ele tá tentando explicar a situação, né? Vamos começar a entrevista, Tony? Perdão? Vamos começar a entrevista? Eu já tô falando há meia hora. Aí você vê o cara tentando se explicar e ela achando que isso não fazia parte da entrevista. Aí a gente começa a se perguntar, né? Ela se formou aonde? Então, a gente ainda não conseguiu perguntar. O cara tá tentando se explicar. Ah, me desculpe. Eu pensei que era para eu falar. Então nada disso valeu. Não, não. A gente quer te perguntar também algumas coisas. É evidente que vocês vão perguntar, mas eu precisava contar essa história pras pessoas entenderem como é que eu entrei. Pode complementar, Tony. Outro diferencial do Tony Ramos, né? É um ator que ele tá no meio da patota e não se deixa ir pro outro lado. E ainda acredita em Deus. É, eu fiz porque eu falei, bom, a essa altura, na minha idade, um produto confiável como esse, eu vou anunciar, sim, com toda a cabeça erguida. Eu não tô roubando ninguém, não tô sendo desonesto. A investigação, Vera, foi enorme da minha parte. Tanto que no décimo dia, ok, vamos fazer. Primeiramente por dois meses, depois deu certo, foi sucesso, foi se esticando. Hoje eu não tenho nenhum filme pronto pra ser feito. Nenhum, Vera. Até porque ele já tinha falado antes, em uma entrevista, que ele mesmo consumia o produto dessa marca. Se ele soubesse de tudo que tava acontecendo, ainda mais dos rumores, né, que tinha papelão na carne, você acha que ele ia consumir o produto e ainda dá pra família dele consumir o produto? Aí fica difícil acreditar nisso, né? Por favor, aguarde. Eu falei, eu tô aguardando. Agora, Tony, teve anúncio em jornal ainda com a sua foto neste final de semana. Você vai continuar com a campanha? Como é que é o contrato? É que deve ser questão contratual. O contrato é o seguinte, eu tenho ainda um ano de contrato, se alguma coisa desabone essa relação, é óbvio, vocês não podem pensar que eu sou ingênuo, eu tenho o direito de interromper o contrato. Como eles também teriam o direito de interromper o contrato por qualquer razão. Então, eu não tô brincando com isso, sabe? Tanto que eu tô dando a cara até aqui, eu não fujo de nada, eu não tenho que ter vergonha de nada, eu apenas anunciei algo que eu acreditei. O engraçado é que esse mesmo pessoal do jornalismo que tentou colocar ele na parede por uma coisa que ele não fez, eles não colocam algumas pessoas na parede por coisas que elas fizeram. Pode ver, quando vai entrevistar um vagabundo que já tá condenado, como que age? Ô, senhor, é tudo bem? O que o senhor fez aquilo, hein? Por quê? Qual foi a motivação do senhor? Muitos fazem isso, né? Muitos fazem isso. É que nem agora. Querem processar o restaurante Outback? Acredite se quiser, porque os garções, alguns garções, se ajoelham pra poder atender os clientes. Olha só isso aqui, ó. Ministério Público deve ouvir envolvidos no caso Outback e funcionário que se ajoelhou pra atender cliente no Maranhão. O restaurante, eu tava vendo aqui, ele opera pelo menos em 15 países. 14 desses 15 garções se ajoelham pra poder atender o cliente. Essa é uma prática do restaurante. Mas aí no Brasil, uma pessoa que não tinha nada pra fazer e quis lacrar, foi lá denunciar. Olha só, agora o empresário tem que ficar preocupado em pagar imposto e no marketing de diferencial que ele faz pra poder diferenciar o restaurante dele dos outros. Olha só que grande crime, né? Agora vai ser investigado. É só no Brasil mesmo, né? Enquanto uns fazem merda doidado aí e não acontece absolutamente nada, um restaurante vai ser investigado pela atitude de marketing que ele faz pra poder diferenciar o restaurante dele. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo desse vídeo hoje. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.